Delegar e não auditar é uma armadilha super perigosa que pode levar a sua liderança a ter sérios problemas. Eu sou Júnior Souza, sou coach de liderança e nesse vídeo eu vou falar pra você de uma coisa bem simples, de uma ação bem simples que você pode ter pra ter melhores resultados na hora de auditar aquilo que você delegou. Eu estou fazendo esse vídeo hoje especialmente a pedido de um executivo, ele é o Giovanni, ele é diretor de projetos da 3E da UEL, uma empresa Júnior da Engenharia Elétrica, e a pedido do Giovanni eu trouxe essa sacada do que fazer quando eu não tenho habilidade ou eu não consigo cobrar exatamente as pessoas da minha equipe para que elas tenham melhores resultados. Mas pra falar disso, eu quero trazer uma breve reflexão pra você. O que pode causar na sua liderança se você começar, ao invés de auditar as pessoas da sua equipe, ao invés de você cobrar exatamente aquela meta de curto prazo para alcançar o objetivo que foi estipulado, o que pode causar pra você tudo isso? E aí ao longo dessa minha jornada, eu tenho visto alguns líderes que são top de linha, top de linha, chegarem ao estresse, chegarem ao momento de ter os seus relacionamentos desgastados, os seus relacionamentos profissionais e pessoais, tem também acontecido problemas de saúde, é muito comum chegar um líder ou outro aqui no nosso escritório, no meu escritório, cômago, enfim, todas essas coisas. Se isso faz sentido pra você, eu quero trazer pra você uma coisa muito simples na hora de cobrar. Que dá um passo antes. É um vídeo que eu coloquei ontem, inclusive, aqui no nosso canal, que fala do Smart, mas tem uma coisa muito importante. Além de você especificar e de delegar, tem uma coisa muito simples que você pode fazer. Faça follow-up. Faça acompanhamento. Quando você especifica prazos pras pessoas, lá no Smart, o T, do time, do prazo, você precisa entender o seguinte, que o líder é você. E que você precisa fazer um follow-up, um acompanhamento. Não deixar pra última hora pra ver se o membro da sua equipe fez. Mas acompanhe, faça follow-up. Se isso faz sentido pra você, eu vou pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo, ter informação, assistir esse vídeo, compartilhe com ele e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, lembra do seguinte, se inscreve no canal, receba esses conteúdos de primeira mão. Até mais!